Então, é uma HQ apaixonante, agora vou usar essa palavra que você usou, é uma HQ inglesa apaixonante, que é a Camelote 3000, dos autores Mike Barr, na realidade é MikeW.Barr, mas ele é mais conhecido por Mike Barr, e é incrível a gente achar o segundo nome dele, que acho que ele faz questão nenhuma de revelar, porque eu até hoje não consegui achar esse segundo nome dele. E ele é roteirista, ele é de origem americana, e o Brian Bolland, que é inglês, olha que interessante, a nacionalidade dos dois, tem um oceano aí no meio, e desenhista. A primeira leitura, na realidade, que eu fiz da obra foi em PDF, foi até engraçado isso, e já no livro, aí sim, eu gostei muito daquela primeira leitura, e aí eu queria ter o livro, aí você fala, puxa, eu quero me apossar realmente dessa leitura, e fui atrás. Aí eu comprei, essa é a obra, não sei se está aparecendo bem aí. Está aparecendo, sim. Na realidade, trata-se de uma saga que foi inspirada pelas lendas arturianas, narradas pelo Sir Thomas Mallory, em seu romance Le Morte de Arthur, e esse romance foi publicado originalmente em 1485. A história do Camelot 3000 é de ficção, é atemporal, e no suporte todo em padrinhos. O personagem principal trata-se do lendário rei Arthur, aquele que está sempre disposto a salvar a Inglaterra, sempre que ela precisasse, então há uma profecia nesse sentido, e que até hoje os ingleses cultuam isso, mas os Cavaleiros da Távola Redonda. A publicação que eu realizei a leitura, essa que eu acabei de mostrar, tanto para o estudo e para a pesquisa, é da editora Mitos, é uma reimpressão no Brasil de 2005. Bruno, a primeira publicação, na realidade, dessa obra, ela foi pela DC Comics, entre 1982 e 1985, sendo um projeto chamado de Max Series, e para a época eram 12 edições, de 20 páginas, mais ou menos, os capítulos eram semelhantes aos gibis de heróis. Essa era a opinião do público leitor, eles falavam que era dessa forma, embora diferente do padrão americano. Então, a série, mesmo longa, ela apresentava na sua estrutura início, meio e fim. O objeto, que se transformou no meu objeto, Camelote 3000, oferece muitos temas interessantes, a começar pelas referências simbólicas, do contexto religioso, e é o que mais me chamou a atenção, no aspecto narrativo, da linguagem verbal e não verbal. Assim, nasceu o título da minha dissertação, que é Camelote 3000, observações sobre o verbal e não verbal, na representação religiosa, na minissérie dos quadrinhos ingleses. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra, no link abaixo, na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações. 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 O que é isso?